Pra cima, pra cima, pô! A gente tá melhor que os caras de azul lá, pô! Tá fria, velho! Não, tem que tentar achar, pô! Não, mas tá no máximo! Aí, ó! Pra carne! Não, vou parar um pouco, velho! Tá de botar a carne! Vou parar de botar, eu penso que tá correndo, velho! Eu tenho duas bandejas de carne, mano! A carne vai cozinhar! O carro principal é a carne! Não posso vacilar com ela, nem merece comer comida fria, né? Tá tudo bem? Não! Tudo ótimo! Sério? Você tem muita carne na chapa. A chapa é fria com tanta carne junta. Tipo, esse lado não tá funcionando direito, a gente vai, os comércio, colocar uma frigideira pra terminar de selar na frigideira. Uhum! Porque do jeito que vocês cortaram, selando com uma hora de antecedência e terminando no forno, dava perfeito! Não, não, mas tá fria essa chapa! Ó! Põe aqui, ele liberou aqui, que tá mais quente. Quantos pedaços de carne vocês têm? Dois cento. Peraí! Peraí, passa essa carne pra cá. Isso! E deixa um pouco de espaço e o tendente, porque senão a carne ferve. Respirar. Isso, um pouquinho. Sim. Ok. Agora sim, gostei. Mais frigideiras. Tem mais uma. E a chapa desse lado. E termina no forno. Equipe amarela! Equipe azul! Faltam 10 minutos pra eu servir. 10 minutos, entenderam? Eles não têm noção do tempo. Não tem, não tem. É falta de experiência, né? O molho dessa equipe é muito estranho. Eu pus manteiga e farinha pra eles não chegaram no molho. Não, não. Era uma água com cerveja e verduras. Sim. Eu acho que assim, a ideia é muito bonita. Aí depois, quando tem que começar a sepultar e vem a verdadeira dificuldade da prova, é que tudo dá errado. Não sei se até agora eles sentiram o quão difícil que é. Vai lá ajudando os meninos, já começar a empratar, faz a quenelle com a farofa. Vai, 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 vai. O que você deu? Leva o molho pra lá, filho. Vai estar empratando. Dorme não. A gente tá um pouquinho atrasado, o tempo é sempre curto, mas a gente vai conseguir. O que me preocupa mais nesse ponto é a carne e a maionese que a gente tem que terminar ontem. Estamos bem aqui? Sim. A carne ficou bonita, preciso dizer. Agora, tem quantidade suficiente? Acredito que sim, chapa. Vamos, vamos, vamos. Começa ela a empratar. Doce fica aqui, corta e os outros vão empratar. Deixa a batata sozinha e vai começar a empratar. Eu vou pegando as batatas e você vai colocar na carne. A carne aqui, fica do meu lado. Põe a carne e o molho em cima da carne. Molho em cima da carne, no molho. Quer prato pra passarinho isso aí? Muda aquela ali e coloca pra mim. Ali, aqui, ali, aqui. Tá, ok. Ok? Amarelo? Azul, estão ouvindo? Faltam menos de cinco minutos. Os convidados de vocês já chegaram. Olha lá. Prof, prof, prof. Quando eu dou de cara com aquela tropa? Lee, empratar, Lee. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Estou indo, estou aqui. Eu preciso de gente pra ajudar a empratar agora. É a maior loucura que eu já vivenciei na minha vida. É muita gente. É muito rápido. É muito difícil empratar tantos pratos ao mesmo tempo. Estou pegando o prato sem terminado aí, hein, ó. Vamos daqui, começa daqui, ó. Vai, vai, vai. Não, deixa eu vim daqui, deixa eu vim daqui, ó. Aqui, ó. Valeu, rei. Bom apetite. Sem querer atrapalhar. Nove pratinhos. Duzentos caras. Não vai rolar. Alguém tem que ajudar aqui a empratar. Vamos lá, galera. Farofinha cremosa, carninha suculenta e o arroz verdinho, verdinho. Fique bem, como vai? Fiz uma maminha da cerveja para vocês hoje, uma batata assada com uma maionese picante. Cerveja. Cerveja. Isso. Molhinho para o arroz. Aqui tem cerveja, hein. Pode vir que aqui tem cerveja. O que foi? O que foi? Não, calma, calma. Relaxa, relaxa. Vai dar tempo. A grande dificuldade da sobremesa é o tempo que ela tem no forno, porque a gente acaba focando um pouco mais no prato quente. Então é preocupante se ela vai conseguir chegar no ponto. Potatoes! Está começando a chover. Alguém ajuda aqui no molho. Pode ajudar, peraí. Ai, meu Deus, pode estar ensopado. Pega o guarda-chufa. Obrigado. Guarda-chufa! Tira a comida! Tira a comida! Comanda! Está mancada o limpo, pai! Está frio, está frio. No final, foi um desastre. Entrega prato rápido. Entrega prato rápido. Só isso. Estão na chuva, vamos para a chuva. Puxa para cá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tira. Tira a chuva, vai. Tira a chuva. Tira a chuva. Tira a chuva. Ai, eu fico muito tensa. Como é que eles vão comer? Vem aqui. Lure, lure. Fica quente. Lure, lure. Quando eu olho, um arco-íris lindo, maravilhoso. Gente, vamos olhar esse arco-íris. É a transformação. Vamos, a equipe amarela, olha a fila parada aqui, ó. Ó. A nossa fila está acumulando, dá um pouco de desespero. As coisas não vão como a gente imaginava. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno, é só o capitão do time amarelo. Eu sei que a fila está longa, mas vai valer a pena, tá? Uma delícia foi feita com muito amor. Obrigada por esperarem até na chuva, viu, gente? Maionese, Fábio? Estou tentando. Eu vou ter que começar de novo, velho. Começa o novo, começa o novo, começa o novo. Vai, assim, vai você num outro gol, porque fica lá na linha de disputa. Acabou, acabou, acabou. A gente calculou errado só a quantidade de maionese, mas o nosso amigo Fábio está terminando ali. Vai dar certinho pra esse pouquinho de fila que está dentro. Time amarelo? Time azul? Faltam cinco minutos pra o fim da prova. Cinco minutos pro fim da prova. Vocês podem continuar servindo depois disso, mas tem que parar de cozinhar em cinco minutos. A chefe me responsabilizou com a praça dos doces, da sobremesa. Está tudo tranquilo. Formou tomar delícia, está lindo. Vai ser um dos pontos fortes da nossa sobremesa de hoje. Minha amarela é muito mais racinada. Mais elegante. Muito mais. Muito mais. Mas talvez seja a hora errada pra ser elegante. Tem mais criatividade. Tem mais bonito. Arroz. Esse cara, ele come arroz todo dia. Vamos lá, vamos lá. Quem quiser repetir aqui, ainda tem comida. Deixa eu caprichar na sua farofa. Vem cá, vem cá. Vamos lá. Está tudo um espetáculo por aqui. Desculpa. Molho, molho, molho. Uma batata só, ok? Uma batata só. Vai faltar batata. Batata foi pouca. Serviu mais batata no início. Falta batata, mas temos cenoura que também está gostosa. Dá pra complementar. Vai dar pra servir todo mundo. O que é isso? Obrigada, gente. Desculpa. Olha ele te esperando aí. Vai? Desculpa a demora. Obrigada. A gente tem mais gente pra servir? Na hora que a gente percebe que tem nove pessoas que ainda não comeram, é uma surpresa. Ah, mas eu dou um jeito. Pera aí. Tem carne aí? Tem prato ainda? Me dá prato aqui. Tem prato ali? Falta carne. E aí? No próximo bloco, o time azul precisa servir os últimos bombeiros, seja como for. Pô, da proteína. É. Cara, a gente vai colocar o quê? Na verdade a gente... Não dá pra cozinhar em quatro minutos. Eu não vou deixar ninguém com fome aqui. Qualquer voto perdido é muito importante para evitar uma prova de eliminação mais do que complicada. um bolho de camadas. 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 A CIDADE NO BRASIL